Boa tarde, população do Barra do Choça, nós queremos dar bem-vindos a vocês. Aqui é a Casa do Pouco e a Casa da Assistência Social. Nós queremos apresentar a toda a comunidade do Barra Chocense a nova estrutura da Assistência Social e também a central do Bolsa Família, que estamos aqui. Nós estamos na recepção aqui, com o Eva. Boa tarde, pessoal. Nós temos aqui o setor administrativo. O setor administrativo que trabalha, a vez de casa, na administrativa, está a Daniela. E tem Fernanda também, que hoje ela está de fogo, né? É o setor administrativo. E aqui nós temos a parte da coordenação, as coordenações que o sometido. Vigilância socio-associacional e a coordenação dos programas e projetos. Nós temos aqui a assistência social do Bolsa Família, Noelia, né? Que trabalha aqui a assistência social do Bolsa Família. Ela está aqui. Nós temos a parte da vigilância socio-associacional, que é Zéia, que trabalha aqui nessa sala. O Zéia está de folga, né? Ela tem as folgas acumuladas, tiram folga. E nós temos aqui a coordenação dos projetos. E aqui trabalha a Ana Cláudia, que está também em demanda externa. Ela trabalha aqui. Então, essa é a parte das coordenações, né? Então, vamos caminhar tudo aqui. Nós temos aqui a sala do secretário, né? Nós chamamos aqui a sala do secretário. Essa sala aqui a gente atende o público aqui também, né? A sala do secretário. Essa aqui. Também nós temos uma novidade. Nós temos aqui a assistência social, a carteira de identidade e a junta militar, né? A carteira de identidade está, a professora ainda está, por tomar um curso em Salvador. Por conta da pandemia, não foi possível tomar esse curso ainda, né? Mas nós estamos trabalhando para isso, para a questão daqueles que venham tomar o curso e venham começar a funcionar aqui a questão da carteira de identidade. Tem a junta militar, né? E está aqui a Bíblia, né? A Bíblia aqui é essa bênção aqui que trabalha com o Moço aqui, né? Na vida militar, esse homem, assim, faz de sério, trabalha aqui com a gente. Nós temos a central do Boço Família, que é a recepção do Boço Família. Passa pela primeira recepção, filtra e todo o pessoal do Boço Família vem aqui para essa recepção, a central do Boço Família, que é Fernanda, que está aqui com a gente nessa central. E aqui funciona a Boço Família, né? Cadastro 1, aqui é a gestão e coordenação do Boço Família. Nós temos o Carim, né? Carim. E aqui está o Lucas, né? São esses quatro pessoas que trabalham no Cadastro do Boço Família. É interessante nós mostrarmos e chamar a atenção a questão desse pátio aqui, ó. O pátio onde as pessoas ficam, né? É o lugar maior. As pessoas perguntam a questão do espaço, por que o espaço grande, por que alugou essa casa, mas o propósito de alugar essa casa aqui é para dar um melhor atendimento à nossa população. A nossa população merece o de melhor. Então, quando nós pensamos nesse espaço, nós não pensamos em nós, nós pensamos na nossa população, no povo aqui da nossa cidade. Então, você vê lugar para a criança brincar, tem dia que isso aqui está lotado e por conta da pandemia tem que ter espaço para separar, né? As pessoas antes, lá na outra secretaria, como nós funcionávamos lá, viram chuva, ficavam lá para a porta, tomando chuva, né? E o que é diferente, nós trouxemos por aqui para dar o melhor atendimento, a melhor comodidade para a nossa população. O propósito é esse, né? Então, não é para nós funcionários, é para a população realmente aqui. E nós temos aqui a questão do setor de habitação, né? E do SAM também, segurança alimentar e nutricional, né? O setor da habitação aqui está Irineu. Trabalha aqui, correndo a alunça aqui, né? O senhor que trabalha aqui, né? E aqui nós temos o SAM que trabalha aqui no Ailu. Mas hoje à tarde a gente está numa demanda externa na zona rural, levando algumas coisas para o pessoal da zona rural, né? Atendendo o pessoal da zona rural. É o SAM que está aqui no Ailu, que trabalha nessa área aqui. Vocês podem perceber que nós estamos mais femininos, femininos, né? Para toda a população, mas é só vamos conseguir. Nós temos também um sanitário adaptado também, né? Uma pessoa deficiente, né? Para cadeirantes, né? Almoço alifado, né? Almoço alifado aqui, nós estamos em fase de organização ainda, mas já está organizado o nosso almoço alifado. Todos os produtos vêm por aqui, ainda quem distribui. Nós estamos aqui, a responsável foi o Breno Rocha, né? Está aqui nessa parte do almoço alifado, né? E aqui a parte da cozinha, né? A parte da cozinha, está aqui. Nós temos aqui a parte da cozinha. Tem aqui a dona branca, um tapinho para atender. E nós temos aí os parques de cima. E aí os atorques finais, os parques de cima, né? Aqui nós vamos funcionar a sala do jurídico, né? Essa é a novidade que vamos aqui, funcionar aqui a sala do jurídico. Onde o advogado vai estar atendendo aqui a população carente do nosso município. Então o propósito é isso. E tem essa sala aqui, uma sala de atendimento, né? A castilha, né? Essa sala de atendimento aqui é da primeira dama e do prefeito também, como reino aqui. Ela atende aqui também. Fica o espaço aqui por dentro. Então, quero dizer a vocês que essa casa aqui é uma casa do povo, né? Estamos de postos abertos para atender vocês. Toda a população carente do nosso município. Não só a carente, mas todos os munícipes de Barra do Choça, né? A casa da assistência social está aqui para atender todos vocês de coração, aberto. Que Deus possa abençoar e nos dá graça para que possamos abençoar a nossa cidade. Obrigada. Obrigado por assistir.